Fui eu que inventei essa história E eu mesmo vou dar cabo agora Chega de música boa Chega de conversa adulta Estranhamente incorreto Mas pagarei essa multa Vou virar essa página escura Derramar apenas uma lágrima pura Em minha própria consideração Desmistificar sua fama de mim E na cama em que lhe tornei rainha Deitar em outra grande ocasião Fui eu que inventei essa história E eu mesmo vou dar cabo agora Chega de música boa Chega de conversa adulta Estranhamente incorreto Mas pagarei a consulta Vou virar essa página escura Derramar apenas uma lágrima pura Em minha própria consideração Desmistificar sua fama de mim E na cama em que lhe tornei rainha Deitar em outra grande ocasião Chega da tal de atitude matura Quando não quer Nada segura é adeus ou um sincero não Vou minimizar meu louco desejo E aproveitando o ensejo Você não passou de ilusão Fui eu que inventei essa história Eu mesmo vou dar cabo agora Fique com quem você ama Mais cuidado que o coração mente Ocultando uma chama Que poderá arder pra sempre Fique com quem você ama Mais cuidado que o coração mente Ocultando uma chama Que poderá arder pra sempre Fique com quem você ama E eu que inventei essa história Tchau, tchau